Hoje eu vou apresentar mais um vídeo para vocês aí galera, um vídeo de paisagem muito lindo, vamos lá para o canal galera Eita meu povo, como é que está vocês, está tudo bem? Hoje eu estou aqui no alto do morro aqui, para mostrar para vocês a paisagem aqui É uma vista muito legal aqui viu galera, olha para aí, que lugar mais lindo eu estou Galera para mim chegar até aqui, eu subi esse morro com mais de mil metros de distância galera Muito alto, eu estou aqui morto de cansado, quase que eu não chego aqui viu Mas eu tive o prazer de vir aqui para mostrar essa beleza para vocês, olha para aí galera O morro aqui é tão alto que a cidade fica muito longe, vocês estão vendo aí bem apagadinho né Mas olha aí o curão aí de mundo abaixo, eu aqui estou numa distância, numa pedra aqui Com mais de 100 metros eu posso chegar perto para não dar problema, é um buraco muito feio para baixo viu galera Deixa eu levantar a cama para vocês verem, olha para aí Que morro alto galera, e a cidade é lá embaixo, de onde está aquela cidade Até chegar aqui tem mais de mil metros de distância, é muito alto viu galera É muita loucura viu, rapaz eu moro bem lá na frente do lado do outro lado, eu venho de lá Eu falando assim, um dia eu vou ali fazer um vídeo para o pessoal ver, e ali deve ser muito bonito E realmente é bonito meu viu galera, agora que eu estou vendo, mas para chegar aqui não é qualquer um não viu galera Só para quem tem muita fé mesmo, que nem o evangélico Vou de lá de casa, a gente vê o evangélico, ele vem aqui, é orar né, à noite, à madrugada Ele vem aqui, porque eu sei que ele vem aqui, porque a gente vê lanterna acesa Noite escura a gente vê, e é um pouco distante onde eu moro tá, bem distante, mas a gente vê o claro Aqui ele vem para aqui, e aí aqui à noite ele faz churrasco aqui, tá vendo ó Um monte de pedra aqui, ele faz churrasco, o interessante não é nada galera, o interessante que eu cheguei aqui É porque lá de casa a gente vê muito distante, aí vê meio aquilo, entendeu, pequeno Mas quando eu chego aqui galera, olha que pedra grande, olha só, aqui do meu lado aqui ó Olha para aí galera, tá vendo, debaixo é uma caverna Só que eu não vou para debaixo não, porque lá tem muita coisa aí, entendeu Que vem gente para cá e para invitar eu não vou lá não, tá galera Vocês me desculpem aí, mas dá um pouco de cima galera, porque aqui não tem casa, aqui não tem nada Aqui é um morro muito alto Aqui em cima, atrás dessa pedra, é alto ainda para chegar lá tá, é um pouco distante Tem um lugar ali que a prefeitura isolou, fez um muro de concreto para ninguém chegar nem perto Por que para não, porque fez esse muro, porque lá alguns anos atrás, muitos anos atrás Teve aquele, como é que se fala, é um vulcão A terra, aquele que a terra pega fogo, se chama é vulcão né galera, o nome Aí então aqui existia um vulcão muitos anos atrás Isso aqui tudo era, como é que fala, lavareira, como é que fala, aquele barro queimando por aqui abaixo Então na época não tinha cidade aqui, não tinha nada Tá, aí só que esse vulcão, ele parou de jogar aquela lavra de fogo né Aí com muitos anos, aí a prefeitura veio e cercou, é um buraco muito grande viu Para ninguém chegar perto, que é muito perigoso E tem praca lá no muro lá Não chegue perto, aí ninguém vai lá Mas tem gente idiota que ainda vai lá, ainda vê viu galera Eu não tenho coragem de ver, até aqui tá bom, eu não quero muita curiosidade para cima de mim não Aí galera, é isso, aí tem essa pedra aqui que eu estava falando para vocês Debaixo é oco, dá uma morada Então tem muita coisa ali debaixo, nem que ninguém vem fazer coisa de macumba Entendeu, essas coisas assim, deixa para lá Aí tem essa baixa aqui, é para aqui É tipo um baixo aqui, lugar baixo É que só vem aqui a noite, faz churrasco Tira foto aqui, faz brincadeira aqui É um monte de coisa, olha para lá galera Que vista mais bonita para lá Aquela mancha branca grande, tá vendo Aquilo é água, é mangue Só que é tudo cheio de casa galera Já aqui para baixo não é É cidade mesmo, aqui é quilômetro 32 É município de Nova Iguaçu Baixada Fluminense, Rio de Janeiro Viu galera, é onde eu moro, é nessa cidade aí Muito grande essa cidade, viu galera Daqui não dá para ver, mas Eu estou vendo daqui Bem longe, bem além É o mar Dá para ver aqueles tocos Que são os navios passando muito além Muito disto, não dá para ver Tá galera, olha lá Muito longe mesmo, olha lá Naquela listra Aquela ali é o mar Então vai ter Navio passando aqui, eu estou vendo Mas vocês não dá para ver, né Que eu estou gravando é de celular Viu galera, não é pela câmera não Tá Não é a câmera que eu tenho, é celular Mas galera, mas Deixa eu ir mais para perto Olha só o barranco Vou mostrar só um pedacinho para vocês O barranco, estou bem pertinho Para não dar Algum escurecimento de vista Olha para aí galera Que buraco feio De morro abaixo Está vendo Aqui Vem muita gente aqui Fazer, sabe o que aqui Voar de alza delta É alza delta que fala, né Que os pessoal que voam no ar É alza delta mesmo Vem para aqui galera Porque aqui é um lugar Desde aqui Isso aqui tudo é limpinho aqui Que nem vocês estão vendo aqui Tudo limpo Ele arma as coisas dele aqui E voa daqui É muita coragem, né galera É muita coragem Aí ele faz esse passeio por aqui Por tudo quanto é lugar aqui Fica passeando por aí afora E de lá a gente vê tudo De lá de casa a gente vê tudo Entendeu O pé dessa cidade mesmo Embaixo não dá para ver galera Por causa do morro, entendeu Que é o morro descendo É muito alto Não dá para a gente ver A cidade é grande Ela vem bem para cá Para onde eu estou Na minha direção Só não dá para ver Por causa do morro Eu estou mostrando só essa parte aqui Mas vou mostrar outra parte para ali Aqui vai ser esse vídeo Que eu estou fazendo Vai ser o vídeo 1 E o vídeo 2 Tá galera Esse aqui é o vídeo 1 Aí depois vem o vídeo 2 Que eu vou mostrar para vocês Valeu Olha para aqui Vale a pena Não vale galera Olha para aí Que paisagem Mais legal Entendeu Aí Isso aqui é o morro Isso aqui é muito alto Lá para cima Muito alto galera Muito alto Aí eu vou voltando aqui Vou voltando E para lá Para onde vai Para Nova Iguaçu Baixada Fluminense Que é por trás desse morro Por trás desse morro É muita coisa viu Tem muita coisa bonita Para ver Porque é muito longe Eu não sei como foi Que eu cheguei até aqui Eu não sei se vai dar Para vocês verem Deixa eu ir mais para aqui Para vocês verem Deixa eu ver se vocês conseguem Bem no pé dessa cidade Tem uma pista de carro lá Eu vou parar bem Sei lá para ver se vocês viram Não vai dar para ver não Tem a pista Que o nome dessa pista é Antiga Rio São Paulo Que antigamente Quem vinha do Nordeste De todo o Nordeste Recife Paraíba Estado de Alagoas Sergipe É aquele O Nordeste O Estapé Mirim Para ir para São Paulo Ele tem que passar por aqui Tem que passar por aqui No pé dessa serra aqui Ainda tem hoje Até hoje A pista aí Mas o que passa muito aí É caminhoneiro Os ônibus mesmo já Viaja para outro lugar Porque abriram Outro lugar Mais perto Para ir para São Paulo Aí aqui não tem Aqui é quilômetro 32 Município de Nova Iguaçu Bem lá na frente Bem lá na frente mesmo É Santa Cruz É uma cidade que tem É Santa Cruz Aqui no Rio de Janeiro Já para cá Tá Para cá é Campo Grande Tudo Baixada Fluminense É zona oeste do Rio de Janeiro Campo Grande Tá galera Eu já moro aqui Estava fazendo o que Um 16 a 17 anos já Gostei muito daqui Tá E Aqui galera É a mesma coisa do Nordeste Aqui tem de tudo Tem de tudo O local quem faz é você Aqui tem gente ruim Tem gente bom Mas A pessoa vira ruim Se quiser Né Se acompanhar Com quem não presta Mas se a pessoa Não acompanhar Com quem não presta Aqui é o lugar De a pessoa viver tranquilo Tá Aí Vendo Até aqui Que morro Muito A gente vai para perto Vou escorar na pedra Aqui Olha para ali galera Olha ali embaixo Olha para ali Muito mato Pedra E morro Agora eu vou sair daqui Para não Que dá medo Viu Dá um pouquinho De susto É muito alto Galera Eu já tive Em muito lugar Alto mesmo Muito alto Entendeu Alto mesmo Mais que nem esse aqui Aqui já é demais Mais de mil metros Subindo Estou com o pé aqui Todo ferrado Eu estou imaginando Para deixar Olha É porque eu não fiz A subida lá embaixo Eu vim mostrando o caminho Mostrou o caminho para vocês Eu peço desculpa Eu peço desculpa A todos vocês Eu não mostrei o caminho Para onde eu vim Porque quanto não é para baixo Para perto da cidade É muito barulho de som Aí para fazer um vídeo Com barulho de som Pega direitos a toragem Tá Eu deixei para fazer aqui em cima Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer um vídeo De qualidade para vocês Um vídeo de qualidade Não adianta eu fazer um vídeo Pegando Ruído de música Chegar em casa Limpar o vídeo E botar a conversa em cima Aí fica um vídeo De terceira qualidade De segunda qualidade Eu quero um vídeo De primeira qualidade É esse aqui Que eu estou mostrando para vocês É um vídeo original Um vídeo Show de bola Para vocês aí Tá Espera aí Que paisagem linda Show de bola Tá galera É lindo né Então é isso aí galera 16, 17 anos Que eu moro aqui Mais ou menos Nesse local Eu estou com maior curiosidade De mostrar Aquela pedra Eu só não vou Porque eu estou meio cirmado Entendeu Só está eu e meu filho Aqui O Paulo Tá Aí eu estou cirmado Mas aqui Lá dentro Parece uma casa Tá galera Mas só está eu e ele aqui É muito alto Não tem ninguém Aqui Ninguém Não tem Nenhuma alma Perdida aqui Aí eu não vou fazer isso Mas Antigamente Aqui os pessoal Assim que eu vim morar aqui Os pessoal Estourava muita pedra Aqui na bomba Que é conhecido Como pedreiro Estourava as pedras Aqui as pedras Saia embolando Galera De morro abaixo Olha para aqui Essas pedras aqui Tudo foi estourado Na bomba Olha para aí Cada pedra Foi tudo estourado Na bomba A pedra Embolava de mundo Abaixo Aí Aí os carros Que passavam Embaixo Tinha que parar Ele botava Um alarme Lá embaixo E os carros Paravam Aí quando passavam Aqueles tiroteios De bomba Estoura a pedra Aí Os carros Passavam Quando paravam Os tiros Olha galera Olha É tudo pedra Para a tira Está vendo Eu vou mostrar Para vocês aqui Uma lista Que eles fizeram Aqui Rombaram uma pedra Dá para ver Aqui Deixa eu ver Se vocês conseguem ver Essa lista Está vendo Essa lista Aqui na pedra Está vendo Olha lá Está vendo Aquilo ali Ele fura Bota a pova Aí a tira Aí a pedra Abre em duas bandas Três bandas Não sei quantas bandas Abre Olha lá em cima também Aquele papiro Daquilo ali Deixa eu ver Aqui Olha lá Entendeu Tudo arrebentado Nos tiros Ele faz isso Viu galera Então é isso aí galera O primeiro vídeo Está mostrado aí Vocês gostou galera Agora vai ter O segundo vídeo Vou mostrar O outro lado Que é bem bacana Também Valeu galera Se vocês gostou Desse vídeo Se inscreva aí No canal Deixe seu joinha E ativa o sininho Galera Para toda vez Que eu postar vídeo A notificação Chegar até você Valeu Se você se inscrever No canal Deixar aquele joinha Está fortalecendo O canal E está me dando Mais prazer De fazer mais vídeo A cada dia que passa Para vocês Valeu galera Vamos para o outro agora Daqui a pouco Música 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 Tchau, tchau.